Música Pessoal vamos lá, finalmente chegou o dia do sorteio dos nossos dois kits aí do canal Primeiro sorteio do canal, espero que o primeiro sorteio de muitos Agradeço a todo mundo aí que participou, que curtiu, compartilhou, marcou presença lá na página Inclusive ao pessoal que teve coragem de levantar a hashtag Cássio Linda Vocês são muito cara de pau, mas tá valendo Agradeço a todo mundo aí pela brincadeira, pelo companheirismo aí E é o seguinte, a gente vai fazer o sorteio através do site Sorteador Como a gente já tinha conversado anteriormente A pessoa, eu vou entrar em contato com a pessoa, vou publicar aqui, vocês vão acompanhar no vídeo comigo aqui Quem foi o ganhador Eu vou entrar em contato com essa pessoa, tá, essa pessoa vai ter dois dias, tá, pra me responder Se essa pessoa não entrar em contato comigo em dois dias Eu vou refazer o sorteio, né, ou seja, dois dias a pessoa não me respondeu ou não entrou em contato comigo Perde o prêmio, tá, porque eu vou passar pra outro Não é justo também a pessoa ficar, enfim, uma semana e tal, não seria justo com os demais Beleza? Então beleza Peço desculpas aí pela ausência aí nos vídeos, é que tá bem corrido pra mim Eu tô, como vocês estão reparando aqui atrás, o mundário já tá pronto Já tem algumas mundinhas de coral aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui a nossa luminária, ó Essa luminária aqui, pessoal, fui eu que fiz, tá, ó Esses óculos aqui eu não fiz A luminária eu fiz Vou mostrar pra vocês depois Eu não fiz um passo a passo, porque foi um processo muito demorado, muito... Ficaria um vídeo muito maçante, tá Mas eu vou mostrar pra vocês direitinho Tá, como foi que eu fiz, ó Eu usei dois holofotes de HQI Eles estão desligados agora nesse momento, tá só na luz azul A gente tá aqui na parte da manhã ainda Aqui na loja Mas ele tem dois holofotes HQI de 150 watts E tem 42 LEDs azul royal De 3 watts com lentes Tá, como vocês estão vendo aí O nosso mundário já tem algumas mudinhas aí E tal, já tem algumas coisinhas bem bacanas Ali é o nosso sistema de reposição Futuramente eu vou mostrar pra vocês também Beleza? E é isso então Vamos lá, fica com a gente aí Vamos acompanhar o sorteio Boa sorte pra todo mundo Um forte abraço E até o próximo vídeo Pessoal, vamos lá Momento muito esperado aí Efeito terremoto Sorteio Vamos lá Esse é o link Essa é a postagem, tá A galera aí já tá familiarizada Curtiu, compartilhou Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui a câmera Beleza Beleza Opa Copiamos e colocamos o link aí embaixo Vamos validar o link Vamos lá Olha lá Falta o vídeo validado Agora é só clicar em carregar comentários e aguardar Vamos nessa Opa Tem o ADBlock que tá habilitado aqui Beleza Vamos lá Aqui ó A galera que comentou Vamos ver quantos comentários teve Vamos lá Pessoal do grupo já chamando aqui Nosso grupo do WhatsApp Ó Sessenta e três pessoas Comentaram Curtiram Compartilharam E vamos lá São dois kits, tá A gente vai fazer um por vez Beleza Um por vez Vamos lá Vamos sortear o primeiro, hein Suspense, suspense Figas, figas Vamos lá Essa merda desse ADBlock Vamos lá Rapaziada, ó O primeiro ganhador foi Dan Mitsumitsu Arroba Dan Mitsumitsu O comentário dele foi Eu quero os kits Valeu Abraços Dan Mitsumitsu Você pode entrar em contato comigo E eu vou entrar em contato contigo também Vamos esperar o avião passar, né Antes de entrar em contato um com o outro Se não, não dá certo Essa merda Esse karma de avião Eu vou entrar em contato contigo Você tem dois dias como mencionado no vídeo aí Pra responder Pra gente ver o trâmite de envio Se você for próximo Pode vir retirar aqui comigo direto na loja Se não for próximo Ou se não quiser vir retirar Me passa os dados Eu envio pra você Beleza Vamos lá Vamos salvar o resultado E vamos para o segundo Segundo Não liga pra esse ADBlock não, viu pessoal É porque como Eu fico vendo muito vídeo do YouTube Eu faço isso pra ele não ficar Carregando propaganda Daí o Caramba 4 Beleza Vamos lá O segundo sorteio Vamos lá Vamos autorizar aqui Vamos colocar a nossa página E colocar o link do sorteio mais uma vez Validar o link Validado Vamos ver os comentários mais uma vez Lembrando que eu não sei se é possível Sai duas vezes a mesma pessoa Se sair duas vezes O nosso amigo Dan A gente vai sortear novamente Beleza? Vamos lá Mais uma vez Nem pra ganhar alguém Que colocou o Cássio Lindo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tiago Andriguete Arroba Tiago Andriguete Ele comentou Vamos ver se ganha essa parada Ganhou Tiagão Ganhou Mesmo esquema Vou entrar em contato com você Você tem dois dias pra me responder Se não responder A gente passa a bola pro próximo Beleza? E foi isso aí rapaziada Vamos salvar aqui Nosso primeiro sorteio Do canal Beleza? Obrigado a todo mundo que participou aí Tá? Obrigado quem curtiu Quem compartilhou Quem tá apoiando a gente aí no canal Agradeço mesmo de coração Em breve Mais novidades Um abraço E até o próximo vídeo